Trazer para vocês o que a gente poderia considerar, o que a gente pode definir, para entender um pouco essa diferença entre o que seria o que a gente chama de maligno ou neoplásico para o linfedema que a gente pode considerar como benigno. Então, o maligno ou neoplásico seria algo decorrente de uma obstrução tumoral, secundária ao tumor, ou seja, o paciente não está em uma fase de tratamento curativo, está fazendo um tratamento paliativo. Pode ser porque a paciente está recidivando a doença ou porque já diagnosticou em uma fase mais avançada. Diferente do que seria o que a gente considera o linfedema benigno, que é o linfedema após o tratamento do câncer, ou seja, o paciente passou pelo tratamento curativo, fez a cirurgia, fez radioterapia, quimioterapia, o que precisou ser feito para curar a doença, mas no decorrer dos anos, mesmo depois de ter sido curada, a paciente começou a manifestar um inchaço no membro. No caso do linfedema neoplásico, quais são as causas que podem gerar? Ou o paciente não passou pelo tratamento, como eu já mencionei, então o paciente não fez a cura da doença, não investigou em uma fase inicial da doença, considerou que o câncer ia ficar ali isolado na região da mama ou na região do colo do útero e esse tumor invadiu para o sistema linfático e obstruiu a cadeia do sistema linfático. Num segundo caso, pode ser que o paciente passou por todo o tratamento curativo, mas acabou apresentando uma recidiva dessa doença, o câncer retornou, vamos dizer assim, o câncer retornou na região supraclavicular ou na região axilar, ou num terceiro caso, pode haver também uma disseminação tumoral por todo o sistema linfático da região do membro superior e da pele.